Olá galera, Diogo da jonesbazar.com, galera do Brasil, Canadá e Europa Onde você estiver e quiser importar, entra aí, jonesbazar.com Galera, pra vocês que estão aí no Brasil, tá? Qualquer lugar do mundo Apresentando pra vocês agora o Nintendo Switch, tá? É o novo console da Nintendo Ele foi lançado dias atrás, tá? Eu não tenho ele, tá? Isso aqui é uma venda pra um cliente E hoje chegou o pacote Eu estava abrindo a caixa agora, pra embrulhar de novo Tá? E aqui tá o videogame É um videogame portátil da Nintendo Não sei muitas informações dele Vocês podem buscar no Google Mas o videogame está à venda na jonesbazar.com Lembrando que você ir na jonesbazar Se você não tiver cartão de crédito, você pode pagar via Itaú Tá bom? Depositando no Itaú, no Brasil Eu recebo a grana aqui nos Estados Unidos E mando pra você em qualquer lugar do mundo, tá? No Brasil, Estados Unidos, Ásia, Europa E aonde você estiver Você pode também redirecionar de outro site Do Amazon, Walmart, tá? Tem mais também do Ebay Que mais? Best Buy, tá bom? E redirecionar aqui pro meu endereço no Brasil Fica aí a dica aí do Nintendo Switch É o novo console da Nintendo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Tem mais detalhes aqui ao lado Tá? É o novo console da Nintendo Ele é um tablet também, Android Tá? Tem dois consoles Pra você jogar Tá? Como tem no último Nintendo também Um ótimo videogame, galera Tá? Mas não é comparável Não é comparado ao Xbox Ou PS4 Mas é o novo Nintendo É o novo console da Nintendo Tá? Eu vou deixar o link pra vocês aí embaixo aí, ó Porque nós temos o videogame da venda No site da jonesbazar.com Galera, se tiver alguma dúvida Deixa essa mensagem aí embaixo, tá? Que eu respondo todo dia Vou deixar o link também Pra você comprar direto no site E não se esqueça Que você pode redirecionar, tá? Pro meu endereço nos Estados Unidos Usando redirecionamento Dúvidas? Deixa a mensagem Se gostou, galera Dá o super like aí Tá? E se quiser se inscrever no canal Por favor Clica aqui na esquerda aqui Em subscribe, tá? Ou se inscrever No canal da jonesbazar Galera, fique com Deus Obrigado a todos Dúvidas Deixa a mensagem Vamos que vamos, tá? Um bom Uma boa terça-feira Uma boa noite pra vocês Um abraço Valeu Até já Um abraço